Ah, isto é a linguagem gestual, ele fala com a língua gestual, olha, até lhe faz comexão só de ouvir falar em sardinha assada, ai que comexão que me faz sardinha assada, fico logo todo e, ai, deixa-me lá ir para o meu posto de guarda para ver se chega o carro do Capitanga com a sardinha assada, lá vai ele, lá vai ele dirigir-se ao seu posto de observação. O Gaspar por aqui anda, mas hoje, como podem ver, quem está ali de serviço, de guarda, diria mesmo, à espera do carro do Capitanga que vem entregar os almoços a casa, é o senhor Tobias Malaquias e vai para um posto, como viram, estamos a chegar ao final do mês de maio e, como sabem, lá está ele a chegar ao posto de observação, e, como sabem, a sardinha já vai estando boa. Agora, exige, é muita confirmação científica, científica. Portanto, a semana passada provámos e já estava melhor do que no verão do ano anterior e hoje, uma semana depois, vamos novamente fazer aqui o teste científico para ver se a sardinha assada já está boa. Estou aqui só à espera que chegue a carrinha da entrega e o senhor Tobias Malaquias já subiu para a parte de cima como os piratas na, pois chama-se isso, mas eu não vou dizer, na gávea, digamos assim, naquele cestozinho, a dizer terra à vista, o Tobias Malaquias está sardinha à vista. É, quem não gosta muito disto é aqui o... o senhor... Olha, afinal, há outra que também vai para o sítio para ver. Eu tenho a impressão que o Gaspar, anda cá Gaspar, anda cá falar com o dono, diz-me lá uma coisa, tu também já gostas de sardinha assada? Ah, já, já. A sardinha assada é realmente uma coisa que até os bichinhos gostam. Agora pronto, lá está, chegou o carrinho. Está ali, já cheira a sardinha. Ó, 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 ó. O senhor Gaspar vai receber o Leóncio, que vem trazer a sardinha assada. Ali está, ali está, o senhor Gaspar, dando o... dando o alarme. Sardinha à vista, sardinha à vista. Pronto, já está, já foi entregue e agora vamos buscar para pôr na mesa. E agora apita, querem ver? Avisar que já está. Ó, já não disse. Oi! Ah! Nunca falha, isto é com o seu capitanga. Não falha. Vem o pãozinho, que é aqui pão salóio, que é essencial, essencial para o sardinhão, portanto, começa-se por pôr uma fatiazinha de pão no prato, isto já sabe, não é? Agora, a sardinha assada é dos melhores pratos do mundo, portanto, deve ser acompanhado com um dos melhores vinhos do mundo. Tenho aqui, a meia garrafinha chega, papa figos, de ouro. Isto é 13,5, portanto, abaixo de 14,5, com a garantia do meu nutricionista, o Dr. Farnheira, abaixo de 14,5, é dieta. Portanto, não há problema nenhum. Ó, ai, esse toquezinho do cristal. Ó, ó. Pronto. Ó. Ai, que maravilha. Vou só mostrar uma coisa. Digam lá que isto não é de abrir o apetite. Isto é do melhor que há. Sardinha assada é do melhor que há. Pronto. Vamos lá, então, ver se elas já estão em condições. Eu depois digo daqui a bocadinho que eu... Ah, então, desculpem lá. Não veio uma saladinha de pimentos? Ah, veio, estava a ver. Já provei a sardinha. Está ali, provadinha. E nem no verão do ano passado havia disto. Nem no verão do ano passado. Agora vou provar um pimentinho. Faz muita parte, faz parte, não é? Sem ter um bom pimento. Fim das operações. Aqui estão, eram oito. Como ela era pequenina, o Capitanga reforçou a dose. Oito. Eram oito, foram todas. Uma maravilha. Bem, bem assim. Epá, eu nem vou dizer mais nada. Melhor do que qualquer uma que tenha comido o ano passado. Em 2020. Quem sabe, sabe. Pronto. Aquela parte agora é o brinde para o Tobias Malaquias. Vamos classificar a sardinha. É de comer e chorar por mais. É de comer e chorar por mais. Classificar o Papa Ficus, que é fácil também. Já estão lá a adivinhar a classificação, não é? Pois. Parabéns. É para três as. Daqui até ao douro. Também dos as. Isto é uma vinhaça. Ui. Mais um A. Hoje fiz uma torta. Quatro As. É. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau